Mas deixa eu me apastar um pouquinho aqui, porque esse é o lugar onde eu mais encontrei brasileiro E eu tô em Montevideo, não é pra falar com brasileiros, né? Vocês já sabem disso Quando eu viajo, eu não quero falar com brasileiro, eu só quero falar com estrangeiro, mas vamos lá Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Direto de Montevideo, tô aqui pra contar um pouquinho da minha experiência pra vocês Isso aqui não vai ser um vlog, não Podem ficar tranquilos com relação a isso Oi meninas, tudo bom? E meninos também? Mas eu vim demais pra falar sobre questões de medo, de encarar mesmo os medos que a gente tem E vou falar um pouquinho também pra vocês sobre a síndrome do impostor O que que acontece, gente? O tradutor e o intérprete muitas vezes sofrem de uma coisa chamada síndrome do impostor O que que é a síndrome do impostor, se você nunca vou falar sobre isso? Você é bom naquilo que você faz, você sabe que você é bom naquilo que você faz Mas você fica com aquela duvidazinha que te corrói por dentro E você fica assim Ai, mas será mesmo? Será que eu sou boa mesmo? Ai, será que isso é coisa da minha cabeça? Você começa a duvidar de você Isso acontece com muitos tradutores, com muitos intérpretes Galera que é boa mesmo Tem a galera que não é boa e acha que é maravilhosa Tem o contrário também Mas a gente tá falando aqui da galera que é boa E que às vezes é tão humilde que chega a passar por essa síndrome do impostor E o que que aconteceu? Eu tive a oportunidade de vir aqui pra Montevidéu Eu vim sozinha, né? Que eu vim pra palestrar no CUT Eu confesso que bateu aquele medinho Tá com medinho? Por mais que eu trabalhe com tradução, com interpretação Tenha contato direto com estrangeiros de vários lugares Eu fiquei muito preocupada de fazer uma viagem internacional sozinha E aqui do lado do Brasil, né gente? Mas eu fiquei muito preocupada Eu fiquei assim Será que eu vou entender o pessoal falando? Olha o tipo de pensamento que passou pela minha cabeça Eu vou entender o que as pessoas estão falando? Olha que loucura Gente, eu sou intérprete Eu entendo diferentes sotaques Eu não só entendo como eu também interpreto as pessoas Eu traduzo o que elas estão falando Bateu, bateu essa coisinha Mas assim, quando eu pisei aqui no Uruguai Pra mim foi uma coisa incrível Porque um sonho que eu tenho já há muitos anos Era justamente de viajar De só ouvir e falar espanhol o tempo todo Quando eu pisei aqui, que eu tive essa sensação Nossa, eu só estou ouvindo espanhol Eu só estou falando espanhol Pra mim foi muito incrível, sabe? Foi uma sensação muito gostosa Eu falei assim Cara, eu estou vivendo um sonho Foi muito, assim Foi realizador, né? E eu fiz passeios aqui E eu fui pra Punta del Este Conheci a mão Famosa mão Foi uma das primeiras imagens que eu vi Quando eu comecei a estudar espanhol Uma das primeiras fotos Então assim, eu realmente consegui realizar alguns sonhos Vindo aqui pro Uruguai Um país que eu nunca pensei que eu viria Que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer Não estava no script que eu escrevi Pra minha vida, pra minha história Mas cá estou Muito feliz Muito realizada Hoje é meu último dia Aqui em Montevidéu Meu último dia no Uruguai Os Uruguai são maravilhosos São pessoas lindas São pessoas amáveis Eu gostei muito de conhecer O Uruguai é muito tranquilo O Uruguai parece assim Eu estou falando do Uruguai Porque como eu fui, né? Pra várias cidades Então assim Eu conheci um pouquinho das cidades Mesmo sendo rapidinho O que parece É que assim Mão devidéu Sendo a capital do país Parece uma cidadezinha Pequena No Brasil Não é tipo o Rio e São Paulo Que é aquela loucura Não Aqui é muito trópico E essa experiência que eu vivi Eu encarei esse medo Esse medinho Que eu senti Foi muito bom Foi muito bom Mesmo, gente Assim, vocês não têm noção Porque se a gente tem medo A gente não vai conseguir Chegar onde a gente quer Na verdade o medo é bom Muito legal você sentir medo Mas o medo ele não pode te paralisar Se o medo te paralisar Tem alguma coisa errada E a gente tem que saber distinguir também, né? Que medo é esse? É só um friozinho na barriga? Se for só um friozinho na barriga Tá ótimo Não tem problema Esse friozinho na barriga é bom Dá a sensação que a gente tá vivo Agora, se for uma coisa que te paralisa Aí, galera, não pode Aí tem alguma coisa errada A gente precisa trabalhar isso aí O que eu medo é bom Pra ele não deixar a gente Entrar em perigo A habilidade de sentir medo É extremamente positiva Pra um indivíduo E, consequentemente, pra uma espécie Mas ele não pode te paralisar Em certas situações Imagina se Com o medinho, né? O friozinho na barriga Que eu tava sentindo Eu me paralisasse E não fizesse essa viagem Eu não ia viver Aquilo que eu queria viver Quando eu tinha meus, sei lá Dezoito, dezenove anos Já faz muitos anos Eu pensava que eu ia viver isso Na Argentina Não foi na Argentina Não foi no Uruguai Mas, cara, foi ótimo também Foi uma sensação, assim, incrível Muito boa Tô curtindo muito Tô curtindo muito Cada momento Que eu tô vivendo aqui Então, o que eu quero falar pra você É você que tem aquele medinho De, de repente, encarar a tradução Ou de encarar a interpretação Ou de encarar um trabalho, né? Sempre achar que não tá pronto Eu não tô pronto ainda Pra aceitar esse trabalho Será mesmo? O que seus professores falam pra você? Como tem sido o seu feedback? Se você tem sido um bom feedback Então, não se preocupa Porque você tá preparado Lembra O friozinho na barriga é normal Mas você tem que encarar ele Você não pode não encarar Porque, senão, a sua vida não vai andar Vai Se seus professores estão te apoiando Têm te dando bons feedbacks Aproveite Que é a tua chance E, cara Vai, mesmo Às vezes a gente tem que ir com medo também Tá com medo? Vem aqui até encarar ele vai Vai com medo, mesmo Não tem problema Se você quiser compartilhar Alguma experiência comigo Escreve aqui embaixo Hoje foi um vídeo, assim Bem rapidinho Tô aqui no meio da rua Gravando Mas eu queria comentar Essa experiência pra vocês Porque eu sei que muitos tradutores Muitos intérpretes passam por essa situação Por esse medinho Por esse friozinho na barriga Mas não deixe isso de paralisar Isso aqui a gente tem muita coisa legal aí pra viver E eu quero que vocês vivam também Tá? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Agora esvaziou um pouquinho aqui Mas sempre que eu vejo uma foto Aquelas letras, né? É isso, gente Ó Bem pra vocês Sucesso Não tenham medo E se tiver medo Vai com medo mesmo Quem fica com medo Vai com medo mesmo Eu tenho certeza que vocês vão ter Uma ótima experiência aí pra vocês Tá bom? Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau